Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes conto uma história nova toda semana. Há uns meses atrás, eu fui com os meus filhos numa exposição sobre tubarões aqui em Sydney, na Austrália, e ficamos fascinados com o que aprendemos. Lá no museu tinham vários livros sobre tubarões, incluindo o que eu trago no episódio de hoje. O livro se chama Shark Lady, ou Madame Tubarão, a verdadeira história de como Eugene Clark se tornou a cientista mais destemida dos oceanos. Escrito por Jess Keating, ilustrado por Marta Alvarez Mingens, e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi e adaptei especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje são os irmãos Heitor e Joaquim, que me mandaram um áudio lindo. Meninos, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou o Heitor, eu tenho seis anos e moro em Bonearo, Camboriú. Eu sou o Joaquim e eu tenho cinco anos. Hoje a gente vai apresentar o livro Senhora Tubarão. Tchau, pessoal! Era um sábado e a menina Eudine queria ficar no aquário de Nova York para sempre. Ela queria sentir o cheiro de ar úmido e salgado e ficar olhando para o peixinho arco-íris. Ela queria continuar olhando também para seus animais favoritos, os tubarões. Eudine andava pelo aquário fingindo estar andando no fundo do oceano. Como seria nadar com os tubarões? Respirar debaixo d'água com suas próprias guelras? Mais do que tudo, ela queria descobrir as respostas. Quando o verão chegou, a mãe de Eudine a levou para nadar na praia em Atlantic City. Colocando uma massinha pegajosa nos ouvidos para impedir a água de entrar, Eudine mergulhou fundo, fundo, fundo. O sol ardia em seus olhos, mas ela não queria perder um único peixe. Constelações de estrela do mar salpicavam a areia pedregosa. Ela imaginava uma forte barbatana prateada em suas costas, cortando a corrente do mar. Para os outros, os tubarões eram feios e assustadores. Mas Eudine sabia que eles eram lindos. Enquanto ela deslizava pela água fria, ela desejava que todos pudessem ver os tubarões através de seus olhos. Mas os tubarões estavam apenas em sua mente por agora. Eudine decidiu aprender tudo o que ela pudesse sobre eles. Então ela mergulhou, dessa vez nos livros. Tubarão baleia, tubarão lixa, tubarão tigre, tubarão limão. Eudine queria aprender sobre todos eles. Ela também se filiou à Associação do Aquário de sua cidade, como a sua mais jovem membro. Os cadernos de Eudine se enchiam com tubarões. Eles nadavam nos seus sonhos e nas margens das folhas de seus cadernos. Em casa, sua mãe a surpreendeu com um aquário para chamar de seu. Um tanque de 15 galões era muito pequeno para tubarões, mas Eudine economizou sua amizade para comprar um peixinho dourado, um peixe palhaço e um caracol vermelho coral. Ela se sentia como se tivesse um oceano em seu próprio quarto. Seu pequeno apartamento se tornou um aquário, um laboratório e um santuário. Quando ela ficou mais velha, muitas pessoas seguiam ditando a ela o que fazer. Esqueça esses tubarões, seja uma secretária, uma dona de casa. Eudine queria estudar zoologia, mas alguns de seus professores achavam que mulheres não eram inteligentes o suficiente para ser cientistas ou corajosas o suficiente para explorar os oceanos. E eles repetiam que tubarões eram monstros irracionais. Eudine discordava. Seu sonho era tão grande quanto um tubarão-baleia. Então, mais uma vez, Eudine mergulhou. Ela mergulhou de cabeça em cada curso que conseguiu. Seu laboratório se tornou sua casa. Do nascer do sol ao anoitecer, ela estudava como os peixes crescem, como eles se comportam e como eles eram formados por dentro e por fora. Apesar de todas as pessoas que não acreditavam nela, Eudine estava se tornando uma das estudantes mais inteligentes de sua área. Mesmo após conquistar seu diploma, muitos ainda duvidavam dela. Mas o trabalho de Eudine estava apenas começando. Ansiosa para fazer descobertas próprias, Eudine finalmente mergulhou em mar aberto. No Mar Vermelho, Eudine coletou centenas de peixes, incluindo três novas espécies que não haviam sido descobertas antes. Numa missão de pesquisa explorando as ilhas de Palau, Eudine estava mergulhando sozinha quando ficou cara a cara, pela primeira vez, com um tubarão selvagem. Mas ela não sentiu medo. Muito pelo contrário, ela o achou belíssimo. Na Ilha das Mulheres, no México, ela desfez o mito de que os tubarões precisam estar sempre em movimento para sobreviver quando ela nadou dentro de cavernas escuras, calmas e silenciosas, e encontrou tubarões parados, descansando. O coração corajoso de Eudine ficava mais ousado a cada mergulho. Logo, as pessoas começaram a chamá-la de Madame Tubarão. Eudine havia provado que era inteligente o suficiente para ser uma cientista, e corajosa o suficiente para explorar os oceanos. À medida que sua coragem crescia, ela começou a amar e compreender seus adorados tubarões mais e mais. Mas ela nunca esqueceu que muitas pessoas ainda acreditavam que tubarões eram assassinos irracionais. Por causa de sua assustadora reputação, os humanos estavam caçando e matando tubarões por todo o mundo. Eudine sabia que tubarões não eram estúpidos ou maus. Ela estava determinada a provar que todos estavam errados. Eudine vasculhou sua mente e concebeu um experimento brilhante. Será que ela poderia treinar um tubarão da mesma forma que as pessoas treinam os cachorros? Será que os tubarões eram mais espertos do que as pessoas achavam? Eles eram! Eudine foi a primeira cientista no mundo a treinar tubarões. Funcionava assim. Ela ensinou o tubarão-limão a apertar um botão para receber comida. O tubarão tinha que nadar até o botão, apertá-lo, e voltar para receber um peixe dado por Eudine. Como se não bastasse, ela também provou com seus experimentos que os tubarões conseguiam lembrar do treinamento que receberam por pelo menos dois meses. Tubarões não eram assassinos irracionais. Tubarões eram lindos. Tubarões eram inteligentes. Eles mereciam ser estudados, protegidos e amados. E assim, o sonho de Eudine se tornou realidade. E aí, gostaram da história? Tubarões são animais muito temidos pelo mundo afora, mas estão longe de ser os monstros perigosos que habitam o imaginário popular. Existem mais de 400 espécies de tubarões, e desses, apenas em torno de uma dúzia, são potencialmente perigosos para os humanos. E mesmo assim, encontros e ataques são raros. A verdade é que, apesar de sua má reputação, os humanos são muito mais perigosos para os tubarões do que eles são para nós. Tubarões são essenciais para o ecossistema dos oceanos, e por isso é importante tratá-los com respeito. Um dos fatos mais incríveis que eu aprendi na exposição sobre tubarões é que eles surgiram no planeta Terra há mais de 400 milhões de anos atrás, e seus ancestrais ainda existem atualmente. Os tubarões sobreviveram a cinco enormes eventos de extinção de espécies, incluindo aquele que ocorreu há 65 milhões de anos e destruiu os dinossauros. Tem muitos outros fatos incríveis sobre esses seres tão fascinantes, e eu te convido a pesquisar com o seu responsável sobre os tubarões. Se você quiser, me manda um áudio lá no Instagram contando o que você aprendeu sobre os tubarões que eu só pesquisa. O meu perfil é o arroba bookswelove__livrosqueamamos. Tem um link lá na descrição do episódio. Quem encerra o episódio de hoje é a Elisa, que eu tive o enorme prazer de conhecer pessoalmente quando eu fiz uma contação de histórias ao vivo na minha última ida ao Rio de Janeiro, em 2022. O último aniversário da Elisa foi com o tema de cientista, então esse livro é especialmente pra ela e pra todas as crianças que também adoram ciências e animais. Elisa, muito obrigada pelo seu áudio lindo. Um beijo grande. E conta pra gente o que você tem a dizer. Ei, Denise Gomes, tá tudo bem? Aqui é a Elisa, de seis anos, moro em Vitória, e eu amei esse livro. Beijo, tchau! Tchau!